O DC Notícias de hoje começa com um assunto sério. Uma adolescente de Foz do Iguaçu desapareceu na madrugada do último dia 7 de outubro. Segundo informações da família, Nicole Catarin da Silva, de 15 anos, saiu de casa usando calça jeans, blusa de moletom branca e uma mochila cor de rosa. Quem souber do paradeiro da menina deve entrar em contato pelos telefones 3025-2244 ou 9963-7120. Quase 5 toneladas de maconha, essa foi a maior quantidade de droga apreendida em uma única operação da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. A Santa Fé resultou em 15 mandados de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. O trabalho de investigação durou cinco meses. Três pessoas em Foz foram presas. Segundo a Polícia Federal, a droga proveniente do Paraguai era transportada em veículos de passeio. O destino seria a Serra Gaúcha e a região metropolitana de Porto Alegre. Falta pouco para que os criminosos virtuais sejam punidos. Depois do Senado, a Câmara também aprovou o projeto de lei que prevê detenção de três meses a cinco anos para quem invadir computadores ou outros dispositivos de informática com a intenção de colher dados para obter vantagens sem autorização do dono. A ideia ganha força depois que a atriz Carolina Dickmann teve mais de 30 fotos furtadas. Agora o texto vai à sanção da presidente Dilma Rousseff. Sem avanço nas negociações com as operadoras de saúde, médicos do Paraná decidiram suspender atendimentos de todos os planos por 15 dias a partir desta segunda-feira. Com exceção das fundações Copel e Sanepar e da Unimed, a paralisação inclui consultas e outros procedimentos eletivos. Atendimentos de urgência e emergência não serão afetados. E veja a seguir, atividades culturais e esportivas movimentam a fronteira neste fim de semana. E dias quentes e abafados incomodam muita gente, mas a chuva dá uma trégua no clima. E aí E aí O assunto agora com certeza interessa a todos os moradores. Muita dança, cinema, teatro e exposição. Enfim, uma série de atividades em diversos locais da cidade estão marcadas para esse fim de semana. Mais informações com a acadêmica Thalita Neres. Palcos serão montados em Foz do Iguaçu, que reunirá atrações culturais do dia 10 e 11 de novembro. Essas atrações fazem parte da virada cultural, que também será realizada nas cidades de Maringá, Cianote, Curitiba e Campo Mourão. O público poderá assistir gratuitamente a apresentações da Orquestra Sinfônica do Paraná, Zeca Baleiro, a banda mais bonita da cidade, entre outras atrações locais. Thalita Neres para o DC Notícias. Ainda falando sobre o evento, hoje eu recebo o coordenador da Secretaria de Cultura do Estado, Rodrigo Fornos. Olá. Oi. Ele vai nos dar mais informações sobre o assunto. Sim. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Prazer é bom estar aqui porque a gente nota que Foz do Iguaçu é uma cidade super receptiva mesmo. Então a gente está bem feliz. Rodrigo, agora vamos falar um pouco do evento. Vão ser dois dias de muitas atrações. Fala um pouquinho dessa programação para a gente aqui na cidade. A programação especificamente em Foz do Iguaçu é bem especial porque ela conta com pessoas de peso nacional, Zeca Baleiro, a Orquestra Sinfônica do Paraná, a banda mais bonita da cidade, aliado a artistas locais. O que faz da virada cultural um movimento muito rico, onde as pessoas que moram nas cidades participam e se sentem felizes porque tem a oportunidade de assistir uma série de manifestações culturais das mais diversas, como disse a Thalita agora há pouco tempo. É, e a oportunidade também é para os artistas locais mostrar o talento, mostrar os trabalhos. Exatamente. A virada é um grande desafio para a gente lá na Secretaria da Cultura. Porque há dois anos o atual secretário da Cultura foi presidente da Fundação Cultural de Curitiba e resolveu fazer a virada cultural nos moldes da virada cultural de São Paulo. Só para você ter uma ideia, a virada cultural de São Paulo hoje recebe 4 milhões de pessoas nas ruas durante 24 horas. E em Curitiba a gente tem algo em torno de 200, 230 mil pessoas na rua em 24 horas. E imediatamente ele quis realizar essa virada em outros municípios. E a gente lançou a ideia, esses municípios que a Thalita anunciou onde vai acontecer a virada toparam na hora e para a gente é um projeto piloto para a gente saber como que vai acontecer esse ano porque o ano que vem mais cidades terão a virada cultural. É, na verdade é um projeto inicial que deu certo. Super certo. Deu super certo. E a programação não é só para os adultos, as crianças também vão se divertir. Tem, você tem programação na biblioteca pública, você tem programação na Fundação Cultural com contação de história, a roda de capoeira, para todas as idades e para todos os gostos. Na verdade são em vários espaços da cidade. Exatamente. A cidade, a população de Foz vai perceber como uma virada cultural transforma efetivamente a cidade. As pessoas ficam felizes porque elas transitam de lá para cá, elas escolhem os horários que elas querem ver um show que vai acontecer às três horas da tarde num palco, aí depois ela vai para o outro que é às cinco em outro lugar, vai para a feirinha, vai na biblioteca, enfim. É bem legal e bem divertido. E esse incentivo à cultura é essencial, ainda mais numa cidade, como Foz do Goiço, uma cidade turística. Essencial. Essa é uma das funções da Secretaria da Cultura, né? Você poder levar acesso às manifestações culturais de alguma forma, uma delas, a virada cultural. E o detalhe é que está acontecendo nas cinco cidades simultaneamente. Ao mesmo tempo, simultaneamente. É uma loucura, mas a gente vai dar conta e vai ser bem legal. É, e uma outra curiosidade, que você até falou comigo, sobre, em relação, quando foi feito em Curitiba, não teve nenhum caso, vamos dizer assim, nenhuma ocorrência. Exatamente. Nada. O que deixou a gente surpreso foi isso. Nenhuma ocorrência de policial, ninguém passou mal, não teve ocorrência em unidades de saúde. Foi muito legal isso. Ou seja, as pessoas estão imbuídas no sentimento de se divertir. Diversão, claro. Só. Isso que é legal. Quem quiser conferir a programação, entra no site da... Pode entrar no site da Secretaria de Cultura, que é o cultura.pr.gov.br, que lá tem a programação toda, em todas as cidades. Vamos dizer assim, fizemos, vocês estão fazendo agora essa programação, esses dois dias, sábado e domingo. Tem alguma, já, algum projeto para o futuro, para trazer até para a cidade também? Tem. A própria virada cultural. Ou seja, como é um plano piloto, certamente o ano que vem, Foz receberá de novo a virada cultural e outros municípios. Então, a gente está esperando que o sucesso deles, nesses cinco municípios, para a gente poder o ano que vem preparar outras coisas. E outras coisas também vão acontecer a partir do ano que vem pela Secretaria da Cultura. Ou seja, a gente vai levar a cultura para o interior mesmo. Então, Rodrigo, vamos aproveitar e fazer um convite para quem está em casa assistindo e quer se divertir no final de semana. E tem um detalhe também, é de graça. De graça, exatamente. Então, você que está em casa, curta esses dois dias, que vai ser bem legal. Vá para as ruas, tranquilo, vai ter segurança pública, a polícia militar, a guarda municipal. A gente teve um empenho de todo mundo, sabe? Então, está todo mundo colaborando para que o evento seja um sucesso efetivamente. E o evento também foi parar nas redes sociais, não é isso? Já. Tem um grupo do Pedro, a Mariana e o Luiz que estão fazendo um azogue. Eles estão movimentando as redes sociais, o Twitter, os hashtags Cultura PR, Virada Cultural, Virada Foz. Vai ser, vai movimentar a cidade, com certeza. Ok. Muito obrigada pela sua participação e sucesso no evento. Muito obrigado. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando. E vocês em casa, pareçam que vai ser bem legal. Obrigada mais uma vez. E o tempo abafado dos últimos dias, típico de verão, tem deixado alguns moradores insatisfeitos. Cada um se protege como pode. E é nessas horas que o ar-condicionado deixa de ser luxo e passa a ser necessidade. Mesmo com o calor intenso que está fazendo no final da primavera, alguns preferem um clima mais quente. Mas há quem goste de um friozinho. O que a senhora acha do calor? Péssimo. Te incomoda bastante? Bastante. Principalmente agora, que eu estou grávida, né? Comoda pra caramba. Está demais, quente demais. Prefiro o médio. Nem frio, nem calor. Prefiro o frio. Meu neném nasceu no frio, acho que sofre menos. Você prefere o frio ou o calor? O calor ainda. Eu prefiro o frio. Eu prefiro não suar e sair bem de casa ainda. O que você prefere? O calor ou o frio? Bastante frio. Se eu pudesse, moraria na Sibéria. Mas eu estou de calor. Mesmo ruim o calor. Olha o frio, bem mais o frio. Com o calor, as pessoas param para se refrescar, tomando um refrigerante e também um sorvete, que ajuda a refrigerar o corpo. O calor é tanto que até eu parei para poder aproveitar um bom picolé e me refrescar. Por isso, é indispensável um bom lugar com ar-condicionado ou ventilador. E esse tempo abafado tem uma explicação. Em uma cidade cercada por rios, a umidade do ar é muito alta, o que dá uma sensação de calor ainda maior. Mas esse calor terrível para muitos, como vimos na reportagem, já deu uma trégua. A chuva que começou nesta madrugada trouxe um clima mais ameno e continua nesta sexta-feira. A máxima é de 31 e a mínima é de 19 graus. E veja a seguir, debate sobre políticas públicas de combate ao trabalho infantil no Mercosul. Reúne profissionais e especialistas da área em Foz. 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 As atividades ilegais são facilmente encontradas pelas ruas. Erradicar o trabalho infantil. Essa é a ideia de mais de 200 pessoas que estiveram reunidas no Hotel Carimã para discutir ações de combate a esse tipo de crime no Mercosul. O Seminário de Enfrentamento ao Trabalho Infantil discute formas de prevenção e erradicação desse tipo de atividade. O evento reúne assistentes sociais e pessoas envolvidas na rede de serviços de proteção social especial. No evento sobre erradicação do trabalho infantil, a gente juntou todos os profissionais da saúde, da educação, do trabalho, da política da assistência para discutir com eles alternativas para o enfrentamento ao trabalho infantil aqui de toda a região. O seminário realizado em Foz tem o foco voltado para o Mercosul e avalia a questão do trabalho infantil na região. Em um dos pontos de Foz, o trabalho realizado pelas crianças parece ser comum. A facilidade de atravessar a fronteira é o que traz muitas crianças do Paraguai ao Brasil. Aqui na região da Vila Portes, crianças vendendo produtos como objetos e comida é uma cena comum. Nossa equipe flagrou um menino bem pequeno trabalhando na região. Ele foi filmado em vários locais andando sozinho, com uma caixa na mão. Em seguida, foi visto com um pequeno grupo de mulheres e até ganhou um carinho. Mas logo levantou e foi vender os produtos. Quando uma das mulheres percebeu a ação da nossa equipe, tentou esconder a criança atrás de umas motocicletas. Cenas como essas são frequentes e necessitam de uma solução. Discutir com os países vizinhos, convidamos o Paraguai e também a Argentina para estar discutindo com a gente como que a gente pode agir articuladamente nessa região que é de fronteira, para que as ações não fiquem isoladas num país ou no outro, ou que também não tenham encaminhamentos muito divergentes dentro das regiões. O governo tem programas para tirar as crianças do trabalho nas ruas e para ajudar suas famílias. São programas de assistência social, que se refletem no programa de reivindicação do trabalho infantil, também no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos que é oferecido pela assistência social. Outra perspectiva que a gente trabalha é da aprendade na educação em tempo integral para crianças que são retiradas, crianças e adolescentes, retiradas do trabalho infantil, atendimento de saúde, notificação compulsória, integrantes de saúde, para crianças que sofreram acidentes em situação de trabalho. Mais de 240 pessoas estão participando do evento e quem tiver interesse para o tema ainda pode conferir o seminário no Hotel Carimã, que está aberto ao público. Na sexta-feira será o encerramento. E o DC Notícias termina aqui. Nosso próximo encontro ao vivo é na sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde. Para acompanhar essas e outras notícias é só acessar o site, o dc.edu.br. Até lá! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Os recursos que saem ou entram dos cofres públicos movimentou a Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira. O orçamento que ultrapassa os 550 milhões de reais precisa ser aprovado pelos vereadores ainda este ano. Confira ainda nesta edição.